Moana 2 é um filme que revela bastante a diferença, principalmente da visão dos estúdios nos últimos 20 anos, mais ou menos. A gente tem uma ideia atualmente, né, a gente vê muito nas redes sociais frases como hoje em dia só se tem sequências e remakes, não tem mais nada original. Em parte, sim, aumentou-se o número de remakes, franquias que voltam depois de muitos anos, a originalidade no sentido de criar novos universos é cada vez mais podado em Hollywood. Mas não é uma novidade Hollywood trabalhar dessa forma, Hollywood sempre trabalhou muito com sequências, remakes, reboots e por aí vai. A diferença é que antes, muitos desses não ficaram marcados na história, então se perderam no tempo, foram esquecidos. E antes, se a gente olha para animações da Disney, por exemplo, a dinâmica era bastante diferente. O que eu quero dizer com tudo isso? Antes a lógica, principalmente quando envolvia essas animações da Disney, aqui já entrando mais no caso de Moana, a gente tinha... todas as animações da Disney que vocês podem imaginar tiveram sequências. Tarzan tem um monte, Bambi tem um monte, Aladdin tem um monte, Rei Leão tem um monte. Todos esses filmes tiveram muitas sequências. A maioria delas ninguém lembra. E mais do que isso, essas sequências elas eram feitas direto para home video, direto para aluguel. Eram filmes muito mais baratos, não eram filmes que eram lançados no cinema e ganhavam bilhões, bilhões e milhões de dólares. Como provavelmente vai ser o caso de Moana. Os estúdios perceberam que é uma forma mais fácil de se ganhar dinheiro. Hoje eles perguntam, por que não eu fazer uma sequência de um filme que fez sucesso? Por que não eu fazer sequência de um filme que fez 800, 900 milhões de dólares? Um bilhão de dólares? Por que não? Sobretudo quando envolve um público que é infantil ou um público que é amplo, como é o caso aqui, né? Porque não é uma animação, essa ideia de que é uma animação só para crianças. Não é verdade, sobretudo quando a gente vê as piadas do filme. Muitas delas são direcionadas para o público adulto também. Pelo menos no sentido de não que sejam piadas adultas, mas no sentido do público adulto vai entender isso melhor. Inclusive a cabine de imprensa desse filme foi dublada e a dublagem vai muito nesse sentido, né? Tem termos que são repetidos pela dublagem como arrasta para cima, que eu não sei se uma criança de 10, 12 anos vai saber o que significa arrasta para cima. Esse lance até de memes que são utilizados na dublagem que tornam o filme bem datado. Eu acho meio bobo até muitas vezes esse uso, mas são em posições do estúdio para tentar brasileirar o filme e coisa do tipo. Enfim, não vou nem falar tanto sobre a dublagem porque não está no pensamento inicial da obra. Mas de forma geral é isso, né? Se antes esses filmes eram filmes mais baratos, filmes feitos para aluguel, hoje poderiam ser filmes feitos para streaming e a gente já chega nesse caso de Moana, a Disney, olha, por exemplo, fez um Frozen 2 que fez muito dinheiro. Por que não fazer um Moana 2 lançar nos cinemas também? A gente olha para as bilheterias do ano, as 12 maiores bilheterias do ano são sequências. O Wicked provavelmente vai entrar nessa conta, né? Sequências ou remakes e coisa do tipo. O Wicked provavelmente vai entrar nesse bolo, mas Gladiador 2 vai entrar também, Moana 2 deve entrar também. Então provavelmente a gente vai terminar o ano, Mufasa talvez entre também, então a gente provavelmente vai terminar o ano com umas das 15, 16 maiores bilheterias do ano, umas 15 sendo sequências, remakes e afins, não tendo nada de novo para o cinema nesse sentido. Então por mais que as pessoas pareçam que não queiram esses filmes, não queiram essas sequências, quando você vai nas salas de cinema, você olha e só tem essas opções, só tem Gladiador 2, só tem Moana 2, só vai ter esse tipo de filme basicamente. E esses filmes acabam sendo assistidos. Muita gente, claro, gosta do primeiro Moana, eu gosto do primeiro Moana, e aí quer assistir uma possível sequência e coisas do tipo. A gente vê como essa lógica de estúdios de, para que eu vou me arriscar com algo novo se eu posso fazer uma sequência de um produto que já está no imaginário popular. Moana vai nesse sentido, por que eu estou fazendo essa grande abertura? Justamente por isso, né? É um filme que ele é extremamente generiquinho em tudo que ele propõe, não acho tão ruim quanto eu esperava que ele fosse, já comento melhor por que eu esperava que ele fosse pior, mas ele simplesmente generiquinho, né? Ele tenta, pega aquela receita de bolo do primeiro filme, tenta replicar de uma forma meio estabanada em algum sentido, né? As músicas não são marcantes como as do primeiro filme, sobretudo porque aqui a gente não tem o Lin-Manuel Miranda também escrevendo essas músicas. Toda a jornada do personagem que era muito potente no primeiro, aqui até existe essa jornada de tentar unir os povos, que é muito semelhante já à do primeiro filme. Até há uma jornada mais ou nada muito potente. Inclusive, durante grande parte do filme, a Moana nem precisa resolver nada de acordo com o roteiro, né? As coisas vão sendo meio resolvidas por terceiros, pra ela e tudo mais. Mas esse lance de tentar dar uma inchada mais, colocar mais personagens secundários com relevância, por mais que eles sejam esquecidos, eles não façam muita coisa, né? Como é o grupo que a Moana monta junto. Mas é aquilo, você consegue vender mais bonecos também desses personagens. Então, tem um pensamento aqui nesse filme que é claramente muito comercial. E é muito difícil a gente olhar pra esse filme sem olhar pra produção dele, né? Moana era, talvez, pra ser um filme na lógica que eu falei, naquela lógica anterior de você usar não mais o home video, não mais as locadoras, mas usar os streamings para continuar esse tipo de universo. Esse filme não era pra ser um filme, ele era uma série para o Disney+. Ele nem é uma animação Walt Disney Studios, e sim uma animação do Disney+, de alguma forma. só que essa série que ia sair pro Disney+, eles acabaram transformando em um filme. É sentido um pouco, acho que não perde a qualidade visual, digamos assim, tem um trabalho gráfico bom, não muito inventivo, e isso tem muito a ver também, mais uma vez, com a forma de produção. A Disney é um desses estúdios que já tá usando muita inteligência artificial, sobretudo para construções de animação e tudo mais. Mas ainda assim, tem um detalhamento interessante que replica muito do que já foi feito e que era muito extraordinário no primeiro filme. Os cabelos, principalmente, né? Os cabelos do primeiro filme que chamavam muita atenção aqui, vai continuar chamando bastante atenção e tudo mais. Então não tem uma grande perda, não é como se fosse um filme de baixo orçamento, coisa do tipo. Mas é justamente essa expansãozinha de universo que era pra ser feita pra uma série no Disney+, para um público específico que gosta do primeiro filme e quer assistir mais sobre aquilo no universo. Acho que não tem problema nenhum nisso. Mas eles simplesmente tiram e acabam trazendo pro cinema, replicam até cenas do primeiro filme, porque eles sabem que lançando no cinema eles vão conseguir ganhar bastante dinheiro. É até curioso a gente olhar pra esse filme nesse momento específico, porque já saíram fotos do set de um live action que vai ter de Moana. Então eles já estão pensando em transformar aquela animação que não tem nem 10 anos, não só pensando, eles já estão transformando aquela animação que não tem nem 10 anos em um filme em live action que vai tentar usar o nome do The Rock também pra trazer público, que vai ter provavelmente um grande orçamento, um grande investimento em marketing, coisas do tipo. Enquanto eles já estão fazendo isso, eles ainda estão fazendo sequência da animação e é uma sequência aqui que não é o tipo de sequência que vem pra se fechar também. Moana 2 é um filme que claramente, até nesse sentido ele tem esse lance que eu falo que é mais genérico em tudo que ele propõe, porque aqui é claramente um filme de meio. Aqui é claramente um filme quando a gente olha uma trilogia, aquele filme de meio pra tentar puxar para algo que vem depois, esse filme é justamente isso. Ele é feito sem muita coisa acontecendo necessariamente, com uma propostinha que não se resolve totalmente, resolve o objetivo dela do momento, mas é muito mais pensado para um próximo filme. Então acho que é isso, Moana 2 é um filme que é até difícil de falar sobre ele, porque ele vai entrar muito nesse lugar bem mais genérico. É um filme que tem até um coração, ele tem esse carinho pelos personagens. Aqui é um filme até bem iniciante em algum sentido, a gente tem três diretores iniciantes aqui. Então, longe de ser um filme que propõe muita coisa, longe de ser um filme grandioso, é um filme que replica a fórmula, muito mais isso. E nesse sentido, pensando, sabendo que era para ser uma série para o Disney+, sabendo de todas essas questões de produção, eu esperava muito pouco desse filme aqui. Nesse sentido, eu achei Moana um filme até relativamente agradável em certo sentido. Não é ruim como eu esperava, não é essa grande bomba e coisa do tipo, é só um filme genérico mesmo. Eu não gosto de ficar usando o termo genérico, porque o termo genérico é um termo genérico, mas nesse caso específico, o filme é basicamente isso, um filme de replicação, um filme que ele tem aquele carinho pelos personagens que ele tenta desenvolver um pouco mais do que já estava no primeiro filme, mas vai trazer muito mais a replicação, a replicação das piadas. Então são as mesmas piadas envolvendo aqueles mesmos personagens que são alívios cômicos. As músicas, como eu disse, parece quase que uma replicação não tão bem feita, não tão marcante nas músicas do primeiro filme, porque aqui a gente não vai ter o nome do Lin-Manuel Miranda também. O trabalho gráfico também vai tentar se destacar basicamente pelo que já está no primeiro filme, que tem quase 10 anos, né? Então é isso, é um filme que ele pega uma receita de bolo e fala, se eu fizer a mesma coisa não tão bem feito como eu fiz há quase 10 anos, eu vou bater perto de um bilhão de dólares. Usando a inteligência artificial para se construir o filme, usando gastos muito menores para poder ganhar basicamente o mesmo dinheiro. Para que eu vou produzir algo novo? Para que eu vou pensar num novo universo? se esse é conhecido, já deu dinheiro, já estou fazendo um live action aqui, eu posso fazer uma sequência aqui, daqui muita gente pode até gostar, mas daqui duas semanas ninguém vai lembrar desse filme. Não importa. No caso da Disney, os produtores, né? Os grandes aqui, empresários, que é quem dá a ordem no cinema atualmente, eles atualmente trabalham sob essa lógica de por que não? Por que não fazer uma sequência que pode ganhar dinheiro? Qualidade? Extremamente secundário dentro dessa visão, mas é isso, acho que quem gosta da animação do primeiro, quem tem um carinho especial por esse filme, é um filme agradável, não acho, não quero passar a impressão de que eu acho um ano, dois, um filme muito ruim, ou qualquer tipo, nem acho um filme ruim, acho um filme razoável, bem melhor do que eu esperava, mas que isso, não propõe muita coisa, né? Ele existe só para ganhar dinheiro, ele só é trazido do streaming, do modelo de série para o cinema, por isso também, então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, por hoje é isso e corta.